Girando, girando agora com mais informação, vamos voltar a falar com o Matheus Oliveira aqui no Balanço Geral, trazendo informação aí desse golpe, né, que movimentou aí pelo menos 7 milhões de reais entre as vítimas. Está a mãe de uma modelo que teve que, acabou, né, acreditando que estava falando com a filha e fez um depósito de uma grande soma. Matheus, a polícia, então, já descobriu que toda a cabeça do grupo ficava aqui em Goiás? Exatamente, todo núcleo criminoso ficava aqui no estado de Goiás, é tanto que quase 50 pessoas foram presas, a maioria delas presas aqui no estado. Como você disse, 7 milhões de reais movimentados num período curto, viu, Aloares, de aproximadamente um ano. As investigações começaram depois que a mãe dessa modelo sofreu esse golpe lá de Santa Catarina e aí a polícia deflagrou duas fases dessa operação. Quem está aqui comigo para trazer mais informações sobre isso é o delegado Maitan Santana, que é do Grupo de Repressão a Estelionatos e Outras Fraudes. Delegado, eu queria que o senhor explicasse para a gente como que essas investigações começaram, porque chama atenção a quantidade de presos e a quantidade de valores movimentados também por meio de um golpe que já é conhecido, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Esse é fruto de um trabalho, né, de vários que passaram por aqui. Então a gente agradece a todos que contribuíram para a deflagração dessa operação na manhã de hoje, em cumprimento de quase 100 medidas judiciais dentro do mandato de prisão temporária e de busca e apreensão, em desfavor de integrantes de uma associação criminosa que basicamente estavam aqui no estado de Goiás e que especializaram na aplicação do golpe no número, em desfavor de vítimas de todo o Brasil e que tinham várias funções. Desde quem aplicou o golpe, quem a gente identificou e foi preso hoje, quem aplicou o golpe em desfavor dessa vítima no estado de Santa Catarina, né, que originou essa investigação, ele estava preso na unidade prisional aqui em Goiás e aplicou o golpe em desfavor dessa vítima. Quem arrecadava as contas, né, para repassar para os golpistas, quem vendia os dados de vítimas para que os golpistas pudessem tentar entrar em contato e praticar os golpes, e também, principalmente, quem vende ou empresta conta para que esses criminosos pratiquem esses crimes. Então é importante a gente divulgar isso, porque muitas vezes eles são convencidos por esses criminosos, falam, ah, não vai dar nada, empresta sua conta, vende sua conta, que você não vai ser preso, pelo contrário, né, foram todos presos. A gente pode observar muitas mulheres presas, inclusive grávidas, com criança, então, assim, pensar muito bem antes de enveredar para esse mundo criminoso que você pode acabar preso sim. Agora, essa já é a segunda fase dessa operação, né, ou seja, esse grupo já vinha sendo investigado há algum tempo. Isso, né, a primeira fase foi feita a prisão e busca apreensão em desfavor dos seis primeiros beneficiários do dinheiro que essa vítima de Santa Catarina transferiu, que estavam todos aqui em Goiás. E fruto desse resultado da análise desse material apreendido nessa primeira fase, e também depois técnicas de investigações que a gente implementou, que demandam análise de uma carga de dados muito grande, só agora a gente conseguiu deflagrar essa operação, mas também identificamos todos os envolvidos, e agora a gente vai encaminhar esse inquérito o mais rápido possível para o judiciário, para que tomem as devidas providências. Qual que é o resultado dessa operação de hoje? Quantas pessoas foram presas? Quantos mandatos foram cumpridos? Efetivamente, até o presente momento, acho que 40 pessoas foram presas, né, todos os mandatos foram cumpridos, mas existe sempre a possibilidade, a gente tenta localizar o alvo num local, aí obtém a informação que eventualmente naquela data específica está em outro, e lógico que há policiais também tentando efetuar essas prisões, então a polícia civil não existe nunca, então se tiver possibilidade de prender, a gente vai prender ainda na data de hoje ou quando for necessário. Foram cumpridos os mandatos aqui em Goiânia também, em outras cidades do interior, a gente tem informação de que também teve mandato cumprido no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, quais são essas cidades? Isso, teve um alvo só no Rio de Janeiro, um alvo no Mato Grosso, o restante todo no estado de Goiás, Goiânia, a presidência de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Jaraguá, Orangatu e Santa Helena. Esse alvo do Rio de Janeiro, qual que era a função dele? Ele tinha uma função importante no grupo? Tinha, era um dos principais alvos da operação, porque ele tinha a função de vender os dados das vítimas para os golpistas, então é um dos mais envolvidos nesses golpes aí. Agora as investigações vão continuar, a gente sabe que esse tipo de golpe, esse tipo de crime, ele acaba se tornando muito comum, né, o delegado, porque as pessoas, como o senhor disse, nem prestam as contas, acham que não vai dar em nada, então acaba se multiplicando as pessoas que participam desse tipo de crime. Exatamente, a gente espera concluir essa investigação, se haver necessidade, a gente vai instaurar um outro inquérito para aprofundar aí eventuais novos crimes que a gente descobrir ou eventuais criminosos que a gente não identificou ainda. Obrigado, delegado Maitan Santana, pelas informações aqui da DEIC, do grupo de repressão a fraudes e a estelionatos de outras fraudes. A gente vai chamar a atenção agora, Luares, para poder devolver que muitos dos presos estão ali, estão exatamente ali no auditório da DEIC, aqui no complexo da Polícia Civil, de especializadas da Polícia Civil, aqui no setor Cidade Jardim. Então, muitos ainda estão ali, serão levados, né, claro, para o presídio depois desse local. É isso mesmo, né, ô delegado, eles vão ser levados para o presídio depois daqui, né? Isso. A gente vai definir ainda para onde eles vão ser levados, alguns vão ficar aqui na delegacia de capturas e outros vão para a casa do albergado. Obrigado, viu, delegado, pela sua participação novamente. Então é isso, Luares, a gente volta aí nos estúdios, mais uma grande operação realizada e deflagrada pela Polícia Civil, aqui do Estado de Goiás, contra uma organização criminosa especializada nesse golpe, que já é antigo, mas continua fazendo muitas vítimas, não só aqui no Estado, mas em todo o Brasil. Luares, eu volto com você. É, e é um golpe que atinge principalmente os idosos, né, pessoas que pertencem a uma geração, onde as pessoas tinham palavra, poderiam confiar, né, podiam confiar nos outros. Hoje em dia essa malandragem manda mensagem principalmente para idosos que não têm muita habilidade ali com rede social, essa coisa toda, e acaba infelizmente caindo nesse golpe. Obrigado, Matheus Oliveira, trazendo aí essa informação.